Oi galerinha, eu sou o Pedro E eu sou a Nelis, a mãe do Pedro Tudo bem com vocês galerinha? A gente tá aqui pra jogar o jogo no Roblox O clone, fábrica de clones, né Pedro? Clone Eu quero ir pro fight Eu quero ir pro fight Eu tô... 86% fábrica construída E o Pedro já 96% Ah, dois, né? É Dei uma espada mais fraca pros meus clones Eu vou pegar a mais forte Vai me teleportar, tá bom? Teleportar A espada mais forte que eu tenho Dá muito dano Oi, mutantes Matei um mutante, só o outro me matou Cadê você? Tá por aqui? Não, tô aqui na minha base Onde saiu um monte de Pedro Eu tô do fight aqui do meio da ilha O que eu tô fazendo aqui? Não tô entendendo nada Eu apertei aqui e falaram assim Você quer participar? Você quer uma... Vamos lá, Mirisley A placa Ah Ixi, mamãe Eu fui pro lugar terrível Não sei Não tem outro buraco aí, não? Selecionou Tem um buraco aí Eu tô com a placa escrito Vamos lá, Mirisley Olha se tem um... Olha, segue esse menino Pra ver se ele sabe o lugar Não, mãe Eu só tô saindo igual um doido Matando todo mundo Nossa, eu fiquei numa velocidade Agora eu fiquei mais cedo Que loucura Onde que eu tô? Eu tava com você Tenta morrer Me inicia Gente, morreu Eu fui pra arena do gladiador Vocês sabem E eu voltei pra ela Eu vou ter que sair Gente, eu vou tentar de novo Pera aí Galerinha, enquanto ela tá saindo Eu vou aqui lutar Olha, dando Pera Pera aí Não é isso? Não é? Eu tô sem noção, né? Olha, galera Não ouvi nem não O jogo Chama Clone Ticon 2 Então é fábrica de clone 2 É um pouquinho interessante, ele tem vários desastres, é golpeado, tem um desastre criatório, chuva de meteoro, é uma competição. Eu vou pôr isso aqui, ó, para parar de assistir, tô assistindo mais bem que tudo, destrói todos os, todo mundo, tô matando todo mundo lá do meio, ninguém vai me matar agora. Vamos lá ver se eu acho o Pedro. Acho que você parou perto da minha base. Galerinha, tô matando todo mundo. Nunca vai parar mais de cair meu teoro, não? Tá saindo, tá? E eu tô indo lá no você. Eu tô aqui do meio com uma arma. Tô lá no meio da ilha, mano. Por aí, igual o outro. Tinha que procurar. Vou procurar o Pedro agora. Seu clone matou. Olha o que ele te comeu. Gente, eu tô sem... Sem... Ai, derrubei essa arma. Arma? Eles vão me matar. Não, você tá no modo eu não atacar esse aqui. Aham. Uf. Tá bem, hein? Off. Onde você, sua fábrica? Eu tô aqui do meio. Não é essa? Eu tô lá no meio. Não é essa aqui não, essa aqui é do meio. Eu tô lá no meio, pode ir logo pro meio. Eu tô vendo você, eu acho. Olha você. Tô. Eu não sei. Isso é você. Chega de perto. Aqui eu. Atrás. Atrás desses são meus clones. Sai de perto de mim. Cadê minha fábrica? Eu não tô achando nem a própria fábrica. Cadê minha fábrica? Gente, pensa na pessoa... Ah, vai ser essa aqui que eu vi Mirislei saindo dela. Pensa na pessoa que... Dá pra arrumar os poderes, mãe. Vem cá. Me segue. Espera. E as gatas em cima do sofá. Galerinha, pausamos aqui. Ó. O gigantinho aqui. Tô quase spawnando na minha mãe. Pera aqui. Oi, o que você veio fazer aqui? Ai, ai, pera. Aparece só uma vez. Onde? É Japão. Tem o que eu quero? Eu quero... Ó, eu quero fogo nesse. Nesse eu quero veneno. E nesse eu quero... Místico. Ó. Eu vou arrumar os meus. Meus ficou sem poder todo. E eu quero liberar o gigante. Vem cá, pra você ver meu gigantinho, não? Ai, ele caiu de cabeça pra baixo. Agora foi. Vou fazer mais gigante, tá? Ai, seus bebês morreram também e eu morri. Deixa eu mostrar os meus. Agora o meu tem tudo que dá certo. Porque, gente, eu coloquei... Fogo. 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 Coloquei... Veneno. E veneno. E veneno. Mas eu queria ter posto elétrico também. Galerinha, eu vou por... A. Eu vou por A. Eu vou por A. Ó, galerinha. O que? O que o ar faz? Você sabe? Acho que é toda... Voar? Não, né? Ó. Todas as vezes que você machucar isso reflete 22 danos de volta ao inimigo. Ó, 20% do inimigo, tá? Não. Vou criar o meu gigante. Ó, o pessoal não me bate mesmo. É como se eu comecei na fantasma. A parte verde. Não. 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 Não, não, não. Eu não vou pra briga. Eu vou achar ele aqui na minha base mesmo. Gente, esse joguinho... Apontando. Vocês tem que ter tempo de jogar ele. Porque o gigante tá carregando? Uhum. Que isso? Alguém jogou um míssil. Eu também tinha jogado. Ó, o meu gigante tá... Ó, liberar gigante. Vou liberar o meu gigante. Saiu rolando ele! Saiu rolando, meu. O clone da minha mãe saiu rolando. Você nem mostrou, né? Eu tô aqui esperando o meu. Enquanto o seu tá lá morrendo. Atirado. Morreu. Tão fácil, né, gente? Morrer. Tem uns mil vindo atrás de mim. Eu tô levando pra sua base aí eles. Ô, como é que... Gente, vocês sabem... Olha, como é que era mesmo? Mãe, gostou dos seus amigos aí? Da sua base? Ouvi. Como é que era mesmo que a gente olhava o ranking de quem tava em primeiro lugar? Ah, é só apertar aqui. Classificação, né? Sim. Então mostra aí a classificação pras pessoas verem. Onde eu tô? Dinheiro. Eu tô em segundo. Eu tô em segundo. Eu tô em segundo. Você lembra que eu ficava sem primeiro? Aquela outra vez. Agora eu tô em segundo. Eu sou mais rico. Não por muito tempo. Não por muito tempo. Ha, 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 ha. Não por muito tempo, né, galerinha? Eu vou ser a campeã porque eu mereço ser campeã. Eu tô indo pra luta pra ficar vencendo. Deixa eu pegar ali uma coisa. Oi, Pedros. Tudo bem? Bora matar eles. Não, você não vai matar meu clone. Eu vou dar aqui. Vocês também, dois. Não vai? Para aqui. Vai. Ah, tá. Meu gigante tá pronto. Liberar gigante. Bora lá, gigante. Vamos no carro. Bora lá, gigante. Não, 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 não. Arena do Gladiador, Pedro. Eu já entrei lá. Nossa, o gigante é fácil morrer. Problema, sabe o quê? É sair da arena. Problema não é entrar. Problema é sair de lá. Você não consegue sair de lá. Não, o quê? Tem um mapa pra teleportar a sua base. Ah, mas é que a hora você fez eu sair? Como é que você não me ensinou isso antes? Agora que eu percebi. Gente, mas e esse Pedro? Esse Pedro. Gigante de novo. Quer lutar? Contra eu? Contra mim. Contra mim? Vamos lá? Eu sou o mais rico da sua partida. Pega a sua espada aí. Pega a sua espada aí. Não é mesmo? Tem muito tempo no jogo. Esqueci. Onde que é a minha espada? Ah, saindo da base. Saindo? Oh! É uma... É um... Um ali. Não pega essa. Aqui essa. Não, não pega essa. Por quê? O seu bicho vai pegar também. Essas são mais fracas. Você pegou? Aqui é mais forte. Pronto. Tá. Então vamos batalhar. Fica aí na sua base. Sabe o seu pet? Não. Os seus clones. Vamos fazer a batalha final pra gente se despedir da galerinha? Sim. Galerinha, eu mati o... Tá chegando? Tá chegando? Eu mati do clone. Tá chegando pra perder? Cadê você? Não. Aqui, ó. Oi? Perdi a espada. Perdi a espada. Espera. Meu Deus. Galerinha, eu mati... Não. Eu quero não, não. Eu mato. E eu morri também. Vem. Vem. Toma. 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 Fiquei com um de vida. Deixa eu usar a cura. Gente, não deu, né? Vou usar a cura. Socorro! Um monte de clone tá aqui querendo ir. Gente, então... Por hoje vai ser só, viu? Bora comprar a nossa base? Comprar um pouco. Comprar as coisas aí pra nossa base construir. Eu também vou comprar. Mas a gente tem que pedir do pessoal. Eu acho que eu não consigo mais comprar. Deixa eu apertar. Vai comprar o seu pessoal aí? Seu tá tudo bloqueado? Sim. Tá tudo bloqueado. Agora tá tudo bloqueado, Pedro. Tá tudo bloqueado. Tá tudo bloqueado. Eu fiquei com 34. Então é isso, galerinha. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.